Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje foi inaugurado o Rio Media Center na capital carioca. Com 2.700 metros quadrados de área construída, o centro aberto de mídia será um ponto de referência para a imprensa nacional e internacional que vai acompanhar os Jogos Olímpicos. São esperados jornalistas de mais de 100 países que terão internet de graça, acesso a equipamentos e estúdios de TV e rádio, além de salas de reunião e auditório. Uma estrutura muito qualificada, muito produtiva e, sem dúvida nenhuma, que permitirá que cada um de vocês possa exercer o seu trabalho da melhor forma, com tudo aquilo que é necessário para que a cobertura, não só esportiva, mas a cobertura de todos os Jogos Olímpicos da cidade do Rio de Janeiro nesses próximos dias possam ser feitos da melhor forma possível. O governo federal tem muito orgulho de ter sido parceiro desse projeto, através da nossa Secretaria de Comunicação da Presidência da República, estará aqui acompanhando e também ajudando a dar as informações a respeito do Brasil para cada uma das senhoras e dos senhores. Então, sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro. Esses são os Jogos Olímpicos do Brasil. Esses são os Jogos Olímpicos que ficarão marcados pelo sucesso e pela capacidade do Brasil, do Rio de Janeiro e da América do Sul de fazer um grande evento, de receber a cada uma das delegações, a cada um dos turistas e a cada um das senhoras e dos senhores que irão trabalhar nos Jogos Olímpicos. E já estão em circulação as moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos. São mais de 250 milhões de moedas no valor de um real. As moedas estampam as várias modalidades dos jogos. Já as promocionais estão à venda por 13 reais no Banco Central e também pela Casa da Moeda. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, informou ao governo que é possível votar ainda este ano o projeto que limita os gastos públicos. Ele se reuniu com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e líderes da Câmara para discutir a tramitação de projetos de interesse do governo. Rodrigo Maia apresentou um cronograma de votação para a chamada PEC dos Gastos Públicos que pretende limitar as despesas à inflação do ano anterior. Para o ministro da Fazenda, essa PEC é prioritária para o ajuste fiscal e a retomada do crescimento econômico do país. Concordamos que isto é absolutamente essencial para não só o ajuste fiscal, mas a restauração da confiança de consumidores e empresários na economia, visando que os investimentos voltem, visando a volta do emprego e da renda, que é a prioridade nacional. Nós temos toda a condição de entrar no mês de outubro com a comissão especial votando a proposta e durante o mês de novembro, no máximo, votar essa matéria no plenário. O ministro Henrique Meirelles e o presidente da Câmara também conversaram sobre a lei que permite a regularização de dinheiro mantido por brasileiros no exterior e não declarado à Receita Federal. Meirelles disse que o governo não quer mudanças na lei para não atrasar a repatriação dos recursos. A conclusão que chegamos é exatamente de que esse assunto não deve e não tem condições de ser discutido no momento. É importante enfatizar a estabilidade das regras para que os contribuintes possam fazer a regularização o mais rápido possível. As dúvidas que existirem estão sendo e estarão sendo esclarecidas pela Secretaria da Receita Federal. Não haverá, portanto, a conclusão unânime de todo o presidente da Câmara e nós concordamos de que, de fato, qualquer tentativa ou mudança ou discussão sequer de alteração das regras agora é negativa. O presidente em exercício Michel Temer assinou hoje decretos de promoção de oficiais generais. Ele também se reuniu com representantes da indústria química brasileira. Michel Temer recebeu o presidente da Associação Brasileira da Indústria Química, Fernando Figueiredo. A associação reúne pequenas, médias e grandes empresas do setor e prestadoras de serviço. Também na manhã desta quarta-feira, o presidente em exercício participou da assinatura de decretos de promoção de oficiais generais das Forças Armadas Brasileiras. Ao todo, foram promovidos 34 oficiais que têm, em média, 34 anos de serviços. São profissionais da Marinha, Exército e Aeronáutica, que foram escolhidos por critérios de mérito. Esse é um ato que traz a confiança do presidente da República nas Forças Armadas e, reciprocamente, a confiança que é depositada por todas elas na condução do presidente da República do Brasil. Sobretudo, procurando sempre reinstitucionalizar aonde necessário e, ao mesmo tempo, ampliar o caráter profissional, meritocrático e os compromissos das Forças Armadas dentro do que lhe compete, o que demanda e o que ordena a Constituição brasileira. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.